Nem tudo bem pra nós, tudo como acontece, no tempo e não após, tudo o que prevalece, os risos pela sala, as vozes pelo ar, os sonhos que não param, acordo e não estou lá. Mas a vida te dá o de melhor, Deus no seu tempo não dá bom e sem nó, te engrandece, te faz subir, te fortalece pra não mais cair, aquela bênção não perdida, aos poucos começa a ser ouvidar, curto o tempo, pois só é ida, e na vida tem quedas e subidas, tudo como tem que acontecer, nada dá para prever, tudo sem planejamento, tudo acontece no seu tempo. Tudo como tem que acontecer, Nada dá para prever, Tudo sem planejamento, Tudo acontece no seu tempo, Tudo como tem que acontecer, Nada dá para prever, Tudo sem planejamento, Tudo acontece no seu tempo, No seu tempo! Nada dá para prever,